Eu vou responder aqui a pergunta agora do PC do Paulo, um borracha emocionado que fez essa pergunta aqui pra mim, ó Você sente falta do emprego de cobrador? Sobreviver no YouTube tá muito difícil pra todo mundo Pensa em arrumar um outro emprego pra completar? No caso, acho que ele quis dizer completar a renda Bom, eu trabalhei nove anos como cobrador de ônibus Antes disso eu trabalhei na empresa Drogazil, trabalhei também na Monange e também já fui líder e repositor de supermercado E antes disso eu trabalhava também como vendedor de chapéu, vendia chapéu em rodeios, já rodei malabaro em farol também Então eu já tive várias experiências na minha vida Mas a que foi mais longe assim, né, foi a experiência de trabalhar de cobrador de ônibus Ô galerinha, é a última viagem! Uhul! Acabou! 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 É tetra! É tetra! É uma profissão que eu gosto muito, né, eu trabalhei nove anos, eu me adaptei muito bem, né, só que com o tempo é uma fase A gente não pode ficar lá pro resto da vida Então, eu saí, né, e decidi investir em mim, né Um dos pontapés inicial de eu sair do ônibus foi porque meu último pagamento, né, tava em época de pandemia Né, a gente tava em época de pandemia E meu último pagamento de um ônibus, eu lembro como se fosse hoje E meu último pagamento foi duzentos e cinquenta reais Aí não dá, né, pai? Aí eu falei, mano, se for pra mim morrer de fome trabalhando, é melhor eu morrer de fome trabalhando em casa Porque é... não é possível, né Como a gente tava em época de pandemia, dois anos atrás, o que que acontecia? A gente tava trabalhando um dia sim, um dia não Só que nesse dia sim que a gente trabalhava, trabalhava cinco, seis horas E aí, tipo, mano, quebrou o salário, quebrou E, tipo assim, a gente já tava assim há um tempo, algum tempo já E em dezembro, aquele mês que você pensa que vai receber mais Mano, foi o mês que eu menos recebi Então, foi o pontapé inicial de eu sair do ônibus Tipo, eu tenho que trabalhar e investir em mim mesmo Porque eu tô trabalhando pros outros e aí eu tô dando resultado pros outros Mas e o meu resultado? Vem quando? Então, acho que a gente tem que investir na gente mesmo Nesse rolê pra você poder crescer Colecionador, mas você trabalhar, você trabalhar num emprego de CLT Carteira registrada, salário fixo, né Receber esse salário de 250, seu último salário É um salário momentâneo, né Naquele período que era pandemia, mas depois normalizou E você arriscar a vida no YouTube Hoje o YouTube paga as suas contas? Não, o YouTube não paga minhas contas, né Eu tenho que me virar ainda fazendo um biquinho ou outro, né Mas eu ainda acredito Por isso que eu sempre falo pra vocês Se inscreva no nosso canal A gente tá com 33 mil inscritos Dá essa força pra gente Se inscreve, deixa seu like Compartilha com seus amigos Pede pra um colega seu, um amigo seu de trabalho Pessoal que tá aí assistindo junto com você Se inscrever e dá essa força Porque o canal cresce e as oportunidades aparecem Por quê? Porque outras empresas podem querer contratar um serviço E falar, pô, aquele cara lá tem 100 mil inscritos Vamos ver quanto que ele cobra pra fazer um anúncio Pra fazer uma propaganda e tudo mais Então, eu tô acreditando Num futuro distante, um futuro incerto Mas pelo menos se tudo der errado Eu tô investindo em mim Sabe? Se tudo der errado Eu investi em mim Eu não tô perdendo porque eu tô ganhando Porque eu tô investindo em mim Eu não tô investindo nos outros Eu não tô investindo no sonho No projeto dos outros Eu tô investindo literalmente em mim Então, existiu aquele momento Que eu tive que trabalhar pros outros E agora eu entendo que agora Esse é o momento que eu tenho que trabalhar pra mim Do mesmo jeito que pode dar certo Também pode dar muito errado Quando a gente trabalha por conta Tem mês que é maravilhoso E tem mês que chega assusta De tão ruim que é Não é certeza Não é fato que você vai vencer Só que você tem que tentar Você tem que dar a cara a tapa Você tem que ver o que vai acontecer Então, eu tô nessa fase da minha vida Que a gente tá trabalhando por conta E tipo, eu não tô sozinho Eu sei que eu não tô sozinho Primeiramente, eu tô com Deus E tem 33 mil pessoas aqui Que acreditam no meu potencial Acreditam no meu trabalho Então, a tendência é dar certo Pelo menos, hoje eu trabalho E eu tô fazendo o que eu gosto Tá muito legal isso pra mim Eu espero que dê certo E tô acreditando Se você não acreditar no seu sonho Quem que vai acreditar, mano? Essa é a minha experiência de vida Agora eu quero saber a sua Põe no comentário aí que eu quero saber Acabou! Acabou! Para mais histórias de vidas Momentos nostálgicos E um sonho a realizar Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Eu deixei os últimos vídeos do canal na tela É só você clicar nos cards Um muito obrigado E que Deus dê saúde a todos E e que Deus dê ins assumelas E que Deus dê saúde a todos Pra mais histórias Eu acho que você queria E afiante E a gente jamais E umjis Tchau.